JVGL, solta, solta, putaria, forrada JVGL, solta, 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 solta JVGL, solta, 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 solta JVGL, solta, 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 Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda da maconha Tô na onda sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda, eu tô loucona Tô na onda sem vergonha Tô chapado, eu tô loucona Tô chapado, eu tô loucona Dona onda, dona onda Se eu não vou, eu tô chegando Dona onda, dona onda Dona onda, dona coisa Dona onda, se eu não vou Ei saio, vamos dobrar Eu só posso não, não vou Não me Bildo a guerra Não há problema Não há problema Não há problema E eu rhyme Eu sonco euco Eu me deixei Amém.